Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Pique a bandeira! Dá para acreditar? O homem... Peraí! O homem conseguiu pisar na lua. Parece ontem que estávamos construindo pirâmides. O homem está conquistando o mundo, mas ainda muito a ser conquistado. Realmente, nós dois vivemos em uma época de grandes feitos. Música Amém.